5, 6, 7, 8, 1 e 2, 3 e 4, 5, 6 e 7, por outro lado, 1 e 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8, 1 e 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8, 5, 6 e do começo, 1 e 2, 3 e 4, 5, 6 e 7, outro lado, 1 e 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8, 1 e 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8, segunda parte, 5, 6, 7, 8, foi, 1 e 1, sobe, 2, 3 e 4, bate, 2 vezes, sobe, 2 vezes, vai repetir, para o outro lado, joga, 2 vezes, bate, 2 vezes, vai passar e pegar, passa, pega, passa, pega, vai bater, 2, 2 vezes, 2 vezes, passo, pega, passa, pega, 2 vezes, 2 vezes, vamos juntar desse começo, 5, 6, 7, 8, 1 e 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8, 1 e 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8, 1 e 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8, 1 e 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8, 1 e 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8, 1 e 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8, 1 e 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8, 1 e 2, 3 e 4, Terceira parte, três e quatro, cinco e seis, sete e oito, passei, 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 repeti, um e dois, três e quatro, passei, 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 outra parte, bati, desci, subi, balancei, rápido, rápido, joga, rápido, rápido, joga. Bati, desci, bati, desci, devagar, devagar, rum, 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 vamos juntar desde o começo tudo agora, cinco, seis, sete, oito, um e dois, três e quatro, cinco, seis, sete, outro lado, um e dois, três e quatro, cinco, sete, oito, um e dois, três e quatro, cinco, seis, sete, oito, um e dois, três e quatro, cinco, seis e sete, oito, um e dois, três e quatro, cinco, seis e sete, oito, passa, pega, passa, pega, bate duas vezes, repete, passa, pega, passa, pega, bate duas vezes, vai trocar. Um e dois, três e quatro, cinco, seis e sete, oito, um e dois, três e quatro, cinco, seis e sete, oito. 1 e 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8 1 e 2, 3 e 4, 5, 6 e 7, 8 1 e 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8 1 e 2, 3 e 5, 6, 7, 8 1 e 2, 3 e 5, 6, 7, 8 1 e 2, 3 e 5, 6, 7, 8 1 e 2, 3 e 5, 6, 7, 8 1 e 2, 3 e 5, 6, 7, 8